Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela 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 Doutor Maurício, eu quero lhe fazer um convite Estou atento, coronel Eu quero lhe convidar para ser o defensor oficial do coronel Jesuíno de Mendonça no tribunal de júri É uma honra, coronel Muito bem É um privilégio pelo qual eu quero agradecer também ao coronel Jesuíno Não é todo dia que se tem a oportunidade de lutar por uma causa tão justa Eu também agradeço a sua solidariedade, doutor Maurício O coronel Jesuíno está um pouco abalado Ele sofreu na carne, coitado A ingratão, a luxúria, a cubiça, a irresponsabilidade Enfim, todas essas cobras venenosas que entram na alma humana e tornam a vida difícil Ele se saiu muito bem, mas está muito cansado e precisa descansar Sim, é justo E por isso ele vai para a fazenda do coronel Coriolano e fica lá E sem que ninguém o obrigue a isso, depois ele vai se entregar ao juiz de direito E juridicamente acessorado por mim Com todas as garantias, portanto Eu vou me entregar Mas Alguém é que vocês pensam que estão falando? Eu sou o coronel Jesuíno Mendonça Nunca me entreguei, não vou me entregar agora Eu vou mostrar para todo mundo que ainda sou um sergipano Pode mandar o oficial de justiça que quiser Eu passo fogo em todos sem perguntar quem são Escuta um pouco aqui Eu mando um ou dois alguns lá para proteger você Nessa conversa não quero escutar, não Podem perder a esperança Não me entrego, não E a última bala fica aqui guardada E com a melhor pontaria E será para o juiz de direito mesmo A arma é sua, compadre Você é que decide fazer com ela Estão dizendo que esse tempo mudou E mudou mesmo Mas eu não quero Não adianta querer ou não querer Os tempos mudaram Só não mudaram as nossas ideias Eu sou o coronel Jesuíno Mendonça Eu sei disso, compadre, lhe respeito muito Por isso é que eu estou lhe fazendo dessa homenagem O padre compreenda Os tempos mudaram O que nós temos que fazer É adaptar as nossas velhas ideias Aos tempos modernos Precisamos arranjar Uma saída legal O padre senta aí Eu vou lhe explicar como é que se faz isso Eu vou lhe explicar só Aos tempos non-vos O que é o pessoal? Quem? Sei lá, a vizinhança aí os conhecerem? Tem não. Nem gente, nem flor, hein? Que velório mesquinho. Para você ver, Nassib. Eu acho uma injustiça, sabe, doutor? Uma coisa que depõe aí contra a cidade. Não tinha nenhum cliente. Com exceção da... É, mas eu falo antes de acontecer tudo isso aí, quando ele frequentava lá o clube dos moços, brincava com todo mundo. Será que ninguém teve coragem de chegar aí? É que todo mundo tem medo que o coronel jesuíno fique sabendo do comentário da Soterona, de dar a ideia de que estão solidários com a atitude do... do Tosmundo. está sorrindo. Está sorrindo na morte, como um jogador que sabe perder. Estão dizendo que amanhã, depois dos enterros, levantam a proibição e navio vai embora. Já tem as passagens? Já. Bom, vai ser um dia agitado. De qualquer maneira, eu vou ver se dou um jeito de aparecê-la no porto. Por favor. Pai. Eu vou ficar muito triste se você não for. Você demora? Depende como as coisas estiverem por lá. Não se esqueça que eu vou embora amanhã e que você me deve um encontro. Ah, eu não esqueço. Até logo. E na fazenda? Tinha muita gente interessante por lá? Interessantíssimo. O homem que matou o meu amigo com dois tiros. Faça o favor de me explicar, compadre Jamiro. Quando o compadre vier sem ninguém a obrigar a se entregar ao juiz, o compadre Melk e o doutor Maurício estarão lhe esperando na estação. E eu venho sem arma? Não, compadre, que você fica muito deselegante sem revolta. E se o juiz de direito me pedir para entregar a arma? Oh, meu... Não acredito que ele tenha coragem para isso, mas se for bastante macho, você ou... Meu filho Tonico diz para ele qual é a resposta que ele deve dar para o juiz. O senhor entrega... O senhor entrega ao juiz dois papéis que o doutor Maurício vai obter e que eu vou reconhecer lá no meu cartório. Aliás, eu faço questão de visar esses papéis pessoalmente. E que diabos de papéis são esses? O primeiro, que é o mais importante, é uma ordem de habeas corpus que o doutor Maurício aqui vai requerer. É, e que amanhã ou depois já estará em minhas mãos. O doutor Maurício entrega ao juiz e a única coisa que ele pode fazer é mostrar a porta da rua. Aí o compadre volta para a fazenda para descansar e se defender em liberdade. E o outro papel? É outro habeas corpus para o seu revolver. Não é assim que se faz, doutor Maurício? É assim mesmo, coronel. Eu sempre digo lá no fórum ou no tribunal do júri que o único adversário que poderia me vencer para a sorte minha não é advogado. É o coronel Ramiro Bastos. Doutor Maurício. Bem, meus amigos, vamos continuar bebendo. Vamos acabar com esse frio todo aqui da mesa. Vamos? Aqui, compadre. Obrigado. Bom, amor, está sozinho. Onde estará o professor? Eu quero saber onde é que está a moça. Não ficou combinado? Ficou sim. Vem de diabo se meter a essa moça. Olha aí, professor. Boa noite. Boa noite. Onde é que está a moça? Ficou com medo de ficar sozinha com o defunto. Fez um café, deixou lá dentro, estava tomando e foi embora. Mas não ficou combinado que ela ficaria aqui para receber quem viesse. Ficou, mas como não veio praticamente ninguém e agora que está ficando tarde as probabilidades são ainda menores. Então bateu medo e ela não quis ficar. Mas afinal de contas não veio mesmo ninguém. só duas pessoas, o doutor e o Nassim. Logo, tem a impressão que vai ser o último a se passar para o nosso lado. Defende com unhas e dentes a neutralidade do seu barco. coitado do meu amigo de praia. Um cão sem dono teria encontrado o maior carinho. Malvina? É você, Beto? Ainda bem, eu pensei que fosse outra pessoa. Seu pai? É, um dos coronéis. Onde é que eles estão? Os homens, eles estão lá no escritório do seu pai. Estão fazendo uns papéis lá com o doutor Maurício Cais. Coisas legais para tratar do caso do coronel Jesuíno. E a minha mãe? Sua mãe parece que está na cozinha. Então é melhor ir para o meu quarto. Boa noite, Beto. Malvina, você está chegando na rua essa hora? De onde é que você vem vindo? Eu fui no velório de dona Sinhasinha. Você foi ver essa mulher, Malvina? Uma moça assim como você, solteira? O que é que você foi fazer lá? Fui levar flores. Flores? Ela é uma morta como outra qualquer. Não é, Beto? Olha, Malvina, se realmente fosse, eu acho que você não estaria entrando em casa com todo esse medo. Você não vai contar para ninguém. Não é, Beto? Não sei, Malvina. Vontade é o que não me falta. O que está fazendo aí, Malvina? É que eu fui... De pé ainda. É essa hora da noite. Dona Dalina, Malvina, ela veio até que embaixo foi para dar umas piadas lá. Queria ver como é que ia indo o jantar. Fui eu que segurei ela para dar uma prosa. Ah, me desculpe, Beto. É um pouco tarde. É melhor ir deitar, filha. E avisa, Jeruso. Acho que a reunião não vai muito longe, não. Avisa sim, mãe. Boa noite, Beto. Boa noite, Malvina. Não acha, Beto, que essa reunião já está no fim? Não sei, Dona Dalina. Muitas vezes até começa tudo novamente, não é mesmo? Não. Anabella, por que não foi deitar? Eu estava à sua espera. A noite inteira, Anabella? Eu estava nervosa, o sono não veio. Eu estou morto. Dois velórios é demais. E no do meu amigo fiquei quase a noite inteira, só de raiva porque ninguém foi lá. É. Tem gente que nasceu para a solidão, até depois de morto. Isso de bobagem, Anabella. Vai se deitar. E a moça da fazenda? Ah? A moça com quem queriam casar você. Foi você mesmo que disse. Interessantíssima. Aliás, eram duas. E até agora eu não consegui decidir qual delas é mais fascinante. Então, por que você não aceitou a proposta? pelo menos com a tal que tinham destinado para você. porque eu sou muito orgulhoso. Eu prefiro que essas coisas aconteçam naturalmente. e nesse momento se você acha natural. Mais ou menos. a me Amém. Amém. Pierre. Eu acho que você não sabe. Era isso que eu estava precisando. E você sorrir. Hoje eu vi morto demais. Tristeza demais. Solidão demais. Vim aqui para você me chamar de moço bonito. Más bonita. Más bonita. Más bonita. Más bonita. É um trabalhão mais especial, né? Um verdadeiro banquete. Um banquete a altura da homenagem que nós queríamos prestar. Então, deu para matar as saudades das comidas lá da fazenda? Deu, compadre. Deixe o macaco juparato a estar, não vou esquecer mais. Bom como o diabo. Mas espere um pouco, coronel Ramiro. Afinal, já tivemos tantos discursos. O coronel Amante, o meu, ovo réplicas. Mas o senhor não fez ainda a sua oração final. O senhor mesmo acabou de dizer que teve tanto discurso, para que mais? Só algumas palavras para o coronel Jesmino levar no coração. Homem, já que eu abri a homenagem, eu posso encerrar ela também. Bem, meus amigos, então vamos todo mundo prestar atenção. O coronel Ramiro vai encerrar oficialmente essa homenagem. Homem, eu vou dizer coisas aqui que talvez vocês não tenham ouvido. Mas o que vão ficar sabendo agora é que muita gente costuma me incriminar dizendo que eu não sou contra o Bataclan e os outros antos. É que eu não seja contra. Eu acho que o cabaré é necessário para o homem. Não atinge nada as mocinhas. O perigo são esses bairros, onde essas mocinhas ficam saracoteando, e onde aparecem esses rapazes descarados, como esse dentista, que o compadre aqui soube responder na altura ali na bucha. Muito bem. Muito bem. E eu quero marcar nesse momento, que se os tempos mudaram, não mudamos nós. Continua de pé o nosso código de honra. E é por isso que eu quero saudade na pessoa do coronel jesuíno de Mendoza, a velha lei. A velha lei. A velha lei. A velha lei. Professor? Professor? Peguei no sono. Não deve ter vindo ninguém mesmo. Onde está o senhor? O senhor está chegando. O senhor está chegando? O senhor do porto, senhor contrator. Lembra? Descarregador de saco de cacau para levar o cachorro. É verdade. Eu não sei onde estou com a cabeça. Eu vou passar um pouco de água no rosto para espantar o sono. Ah, sim. Eu falo com ele. Onde foi bom você chegar? Tenho uma proposta para fazer. Prestem bem atenção. Vocês saem daqui normalmente, como quem está indo para o cemitério. Mas quando passar pela rua dos paralelipípedos, onde estão velando um outro cadáver, eu quero que vocês embiquem direto para aquela casa, está entendendo? Toma, isso é só metade, o resto eu estou de pós. Mas é só se passar debaixo da janela e ir diante do portão, de onde está a outra marca, entendeu? Senão não dou mais nada, não. E olha, o professor não precisa ficar sabendo de nada disso, viu? E eu vou lá para perto da casa para ver o que vocês fazem. Até lá, hein? E eu vou lá para ver o que vocês fazem. Você me ensinou que é bobagem, a gente temer todas as cartas. Bom dia, doutor. Bom dia. Veio para acompanhar? Sim. Embora muito distante, é minha parente. É, continua muito bonita. O Fenisa, depois de morta, deveria ter estado assim também. É, é bem capaz. O senhor veio para acompanhar qual dos dois? É inteiros. Ah, sim, sim. Eu vou começar aqui pelo inteiro da dona sinhazinha. Faço questão de acompanhar esse. Depois, se der tempo, acompanhe o outro. Ela vai ficar agradecida. A mulher, a mulher bonita, não deveria morrer nunca. Elas não morrem nunca. A gente se lembra sempre. Ele vai entender o que o luto gosta. Ô, minha! Por favor, me dê segurar um pouco na alça. Não, não tem problema não. Não, você recebe a mesma coisa, porque assim nós vamos revezá-lo. É por aqui mesmo. Vocês têm certeza? Pois então, vamos. Só pegar aqui. Aqui tem que conversar. É a mão do consorrente que seja feita por seu lugar. Aço na terra como um pé. Ao palmoço de cada dia que se puder hoje não estiver. O perdido do sábio do sábio do mar. Vai, vim daí. Vim lá, doutor. Me enterro de todo mundo. Mas eles ficaram loucos. Não, eu não me puze. Falou! Estou aqui. Não transaction. É a mão do consorrente. Seja feita a vossa vontade. As vezes você precisa. o seguinte o primo quase tem um ataque do coração que querem esperar que outro enterro não é o enterro do dentista é assim deus do céu que coisa mais triste e vergonhosa também eu vou acompanhar minha partida o vapor não espera desculpe anabela mas isso agora é mais importante até um dia adeus mundinho do meu coração e agora Dora, doutor Mondinho. Mas o que é isso, Glorinha? Tô espiando os enterros e não posso ver passar o caixão sem chorar. É tão triste. E o coronel Corellano? Tá dormindo. Ainda não se recobrou de ontem, né? A bebericação foi completa. Será que a menina aí pode me arranjar um copo d'água? Vá, pretinha. O outro enterro ainda não vem vindo mesmo? Me diz uma coisa. Quando é que o coronel Corellano vai pra fazenda? Vai hoje levar uma pessoa. Logo mais de tarde. Ah, de tarde. Bom, então eu desejo uma boa viagem pro meu padrinho. Olha a água. Muito obrigado. A propósito, Glorinha. Do que é que você gosta mais, hein? De cocada, papo de anjo ou a Maria Amor, hein? Papo de anjo, por quê? É por nada, não. É, só pra saber. É uma cidade rude, um pouco bravia ainda, que não vai ser fácil pro doutor Mundinho dominá-la. Em todo caso, diga-lhe que Ana Bela lhe deseja boa sorte. Digo sim. E o senhor que é mágico, seu príncipe, quer que me diz? Que essa cidade pode produzir mágicas bem melhores do que as minhas. A atitude do doutor Mundinho foi uma delas. Adeus. Acho que agora já podemos sair, não, doutor? Fica feio aí um caixão fechado aí aguardando partida, não? Quero esperar um pouco, receber um aviso, parece que vem mais alguém ali. Olha lá, chegou a solidariedade. Ana Cinhazinha não pode ir sem a última bênção. Por favor, abriu o caixão, doutor. Você nunca louvava de sua parte, dona Alonca? A senhora tiver chegado a tempo de participar da vida inteira. Desculpa, doutor, mas eu não estou aqui para isso. Quando eu me lembrei da existência dessa parente afastada de... Da falecida, eu assumi o compromisso de vir aqui para ver se estava tudo bem. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Está tudo ótimo, Mente. Não é nascido. Ah, não podia ser melhor. Eu não disse que elas continuam lindas. É. Note as flores. Continuam surpreendentemente viçosas. Parece que foram colocadas por Malvina ainda agora. É verdade. Quem trouxe essas flores? Malvina Tavares? Filha de Mel que Tavares? A princípio me pareceu que sim, mas... Depois, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Deus a receba com complacência, dona sinhazinha Guedes. E a abençoe no momento em que a senhora vai entrar em sua última morada. Descanse em paz, dona sinhazinha Guedes. Se você fizer levar a imagem até o cemitério, eu não faria a menor objeção. Crianças estão acima e além de todas essas coisas. Crianças... Adem, Adem. Obrigado. 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 Bom, minha intenção era acompanhar aí dois, três quarteirão só, mas já acompanhei cinco e eu tenho lá o Vesuvio, não posso deixar o Chico sozinho lá no bar. A falecida aí vai entender, não é? Claro, é, Bá, que nós entendemos perfeitamente. O senhor pode ir cuidar do seu Vesuvio. Vou deixar aqui. Segura lá atrás, então o senhor segura aqui nessa alça. O senhor está levando o meu chapéu. É, esse aqui que é o seu. Obrigado. Vamos lá, né? Está um pouco pesado, mas até é bom porque nós temos que andar devagarzinho para não encontrar o outro inteiro, né? Deus é amor e caridade. Pois é, então vamos. Para resumir tudo numa palavra só, foi um jantar memorável. É, eu imagino. Pois é, é vinho importado, champanhe estrangeira e que comida. Pena que o senhor não estava lá. Foi um autêntico festim. Não era essa palavra que se usava para aquelas comilances de antigamente? É, é o que está escrito lá, como disse o senhor seu pai, nos prefácios de meus livros. Festim, né? Festim, é. Festim. Ô, Chico. Senhor. Onde é que estão meus papos de anjo? Está na mão, seu Tonico. Está na mão. Põe na ponta, viu? O senhor manda, pede. Até logo, né, senhor João Fulgêncio. Até logo, seu Tonico. Até nos ver, doutor Ezequiel. Até logo. Esses docinhos. Mas eu ouvi falar em aniversário. Pode saber quem era o aniversariante? Uma velha lei. Muito cruel. Parece que não encontraram. E agora? Espere. Olha só o que vem ali. Aí, o doutor, vá falar com ele. Quem sabe não sobrou algum cravo do caixão deles. É o que vem ali. Tinha, eles estão que não se aguentam e o doutor sugeriu que, em troca, os nossos homens ajudassem um pouco. Vocês dois aí podem ajudar. Tinha, eles estão queimando. 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 Tinha, eles estão queimando.